Música Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Olá, a paz do Senhor Jesus, para você que acompanha a programação da Rede Brasil. Estamos começando o seu programa em família. Agradecemos a Deus por essa oportunidade e a você por sua audiência. Obrigado ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, ao pastor Isaac Silva e a você que nos assiste neste momento. Muito obrigado por sua companhia, receba o nosso abraço e carinho de sempre. Estamos juntos em família. Convido você para que neste momento compartilhar nossos canais de comunicação com a sua família e amigos. A nossa programação está sendo transmitida através da Rede Brasil de Comunicação, TV, Canal 14 e repetidoras em todo o Pernambuco, via satélite e através dos nossos canais do YouTube, Rede Brasil Oficial e o nosso IADPE Oficial e também pelo nosso portal www.iadpeplay.org.br. Sabia que você pode assistir os nossos programas anteriores? Basta acessar a playlist do nosso canal do YouTube e assistir todos os programas em família que abordam diversos assuntos. Hoje estamos contando com a presença do professor Givanildo Hermano, a irmã Edvânia, também o pequeno Jonatas e irmã Stephanie Hermano. Pai do seu, professor Givanildo. A paz do Senhor Evangelista Liel, Presbítero Ricardo e queridos telespectadores da Rede Brasil, Programa em Família, é um prazer estar aqui convosco. Que alegria para todos nós. Mãe Edvânia, prazer recebê-la também, nesse momento tão agradável, junto ao seu esposo, a filha, o neto. A paz do Senhor Evangelista Liel, a paz do Senhor Presbítero Ricardo. É uma honra estar aqui com vocês. Aleluia, a honra é nossa, né? E também recebendo aqui a irmã Stephanie Hermano, paz do Senhor, que prazer. Paz do Senhor Evangelista Liel, o Paz do Senhor Presbítero Ricardo. É um prazer para nós estarmos aqui. Amém. Que bênção, né? Glória a Deus. Vamos convidar os nossos amados irmãos que estão nos assistindo neste momento, para aquele momento mais do que especial. O Programa em Família sempre inicia com a leitura da Palavra de Deus. Eu quero convidar você, aonde você estiver neste momento, para abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Vamos ler Provérbios de número 17 e o verso de número 6. Leitura maravilhosa da Palavra de Deus. Daqui a pouco a gente vai trazendo o tema, mas esse texto já diz muita coisa daquilo que a gente vai tratar. Provérbios de número 17 e o verso de número 6. A Palavra de Deus assim nos diz. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são seus pais. Leitura maravilhosa, né? Neste momento, vamos orar. Ouvindo você também fazer parte desta oração, este momento tão especial, em que nós iremos entrar na presença de Deus através da oração. Ore conosco em nome de Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, no programa Em Família. E como tem sido, Senhor, de bênção para cada um de nós, para as nossas famílias, porque o Senhor tem tomado a frente. E nós acreditamos que, mais uma vez, será de grande bênção para todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Ó Deus, como tem sido, guia a cada um de nós, Senhor, neste momento tão maravilhoso. Permanece conosco, assim te agradecemos por tudo, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Ao longo da história, os avós desempenham um papel central na vida de seus filhos e netos. Hoje vamos tirar alguns momentos para refletir sobre o valor dos avós. Mergulharemos em algumas passagens da Bíblia Sagrada, que oferecem belas palavras de afirmação sobre os avós. Palavras que mostram o quão importantes os avós realmente são. No programa de hoje, aprenderemos a importância dos avós. Assista ao programa, cresça na graça e seja abençoado você e sua família. Olha, queridos, eu saudei o professor Ivanildo, saudei a irmã Edivânia, saudei a irmã Stephanie Hermano. E eu estou vendo ali, ele emitiu o som, né? Quero saudar também o Jonatas, viu? Paz do Senhor, Jonatas. Diga aí, Jonatas. Prazer muito grande receber essa querida família. Não é isso hoje que nós estaremos nos alimentando do conhecimento, né? Presbítero Ricardo Barbosa com o nosso professor Ivanildo Hermano, a esposa e mãe Edivânia. Um momento que muitos estão agora em casa, tendo a perspectiva de aprender um pouco mais acerca de como ser avô ou avó. É, pela primeira vez, né? São os avós de primeira viagem e a nossa produção já vai disponibilizar o tema do assunto proposto para o dia de hoje. Nós temos aqui já na nossa tela avós de primeira viagem. E eu quero lançar uma pergunta pra você, meu irmão, minha irmã que está em casa. Você se encontra nessa composição da vida? É verdade que você está vivendo esses dias de ser o avô ou a avó de primeira mão, primeira viagem? Então fique bem atento, porque nós estaremos aqui abordando por todo o percurso do horário do Programa em Família acerca de riquezas de conteúdo extraído na Bíblia Sagrada. E como já apresentamos, o casal, o ilustre casal que está aqui, estará trazendo informações para que possa alimentar, enriquecer esse momento da vida tão feliz que é ser o avô e a avó pela primeira vez. Eu vou já trazendo uma pergunta enquanto a nossa produção estará disponibilizando a primeira tela, mas é verdade que os filhos se beijam e os netos lambem? Ou em outra frase, filho é neto, é filho com açúcar. É verdade, professor Giovanni de Mãe de Mãe? É verdade, é verdade. Os netos são uma bênção, não é? Apesar que somos avós de primeira viagem, é o primeiro netinho nosso, mas a gente tem vivenciado essa experiência. Nós ouvíamos falar. Eu sou sincero em dizer que às vezes eu vi algumas postagens de amigos meus postando fotos de netinhos e eu ficava assim, mas para que isso? E hoje eu estou vivendo essa experiência, postando fotos com o meu neto. Tem sido uma experiência muito boa e hoje eu conversei com o meu amigo, agora eu entendo as suas postagens. É uma experiência muito boa, né? A princípio eu poderia dizer que é uma dádiva de Deus, né? Eu vou pedir permissão para nós lermos um texto. Aquele texto bem conhecido, que é o Salmo da Família, não é? O Salmo 128, que diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então eu vejo ser avô como uma dádiva de Deus, uma bênção. Nós vemos os filhos dos nossos filhos. Nós temos vivenciado essa experiência tão maravilhosa que Deus nos proporcionou. E eu posso dizer que é uma alegria muito grande ser avô. É um momento ímpar, não é isso, professor Gilberto? Exato. Muito bem. Então vamos aqui já pedir a nossa produção para nos trazer a primeira tela, que nos dá o seguinte tema, a importância dos avós para os seus filhos. E hoje, aqui presencialmente, está a nossa irmã Stephanie Hermano, não é isso? E nós temos alguns tópicos, professor Givanildo. Ensina os filhos a cuidarem bem de sua casa. Deixa uma herança para os filhos e netos. Não é isso? Passam a experiência como pais, que os filhos ainda não têm, não é isso? Isso, é. Devem aconselhar os filhos a não cometerem os mesmos erros que cometeram. Então é muito enriquecedor, não é? O senhor que também é pai, o senhor que também sou pai, eu fico aqui olhando, observando, a gente fica observando, não é, presbítero Ricardo? Se Jesus não voltar logo, os senhores terão essa experiência. Viveremos. É, viverão. Se Jesus não voltar logo, creio que em breve os senhores terão essa experiência. Essa experiência é de ser pai de primeira viagem, de ser avô de primeira viagem. Muito bem. Professor Givanildo, a importância dos avós para os seus filhos, ensina os filhos a cuidarem bem da sua casa? Muito bem. Então, nós vamos encontrar na Bíblia poucos exemplos, essa é a verdade, né? Da responsabilidade dos avós. Nós vamos encontrar muitos textos bíblicos, muitas recomendações sobre a responsabilidade dos pais, né? Em criar os filhos no temor do Senhor. Nós vamos ver isso desde o decálogo. Vamos encontrar no livro dos provérbios. Vamos encontrar nas epístolas. Mas nós podemos perceber, sim, que a Bíblia dá destaque em alguns avós que influenciaram positivamente os netos, né? E o exemplo mais conhecido que nós temos é o exemplo de Lóide, que era a avó de Timóteo, né? Verdade. Paulo escrevendo a sua carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5. Depois nós podemos ler o texto de Tito, mas eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre essa experiência, né? De Lóide, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo traz uma palavra muito interessante a Timóteo, seu filho na fé. Ele diz nos versículos 4 e 5, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 4 e 5. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então nós vamos perceber que a influência de Lóide, de Eunice, né? Tive uma participação muito importante na vida de Timóteo. Quando Paulo encontrou Timóteo na sua segunda viagem, né? Timóteo foi companheiro de Paulo, e nessa ocasião que Paulo escreve essas duas cartas, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Paulo estava aconselhando um jovem obreiro, que Paulo encontrou na sua segunda viagem, mas que ele tinha já essa certeza de que ele havia ouvido a mensagem do Evangelho, né? A pregação, o ensino da palavra de Deus, através da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. E no capítulo 3, versículo de número 14, desta mesma epístola, ele vai dizer assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E aqui eu quero me dirigir com exclusividade aos avós que são cristãos, que são evangélicos, e às vezes os pais da criança não são, né? Sim. Acho que os telespectadores estão compreendendo. Às vezes, por exemplo, que não é o meu caso e não é o caso de Timóteo aqui, mas às vezes, por exemplo, os pais não são cristãos, mas os avós são, né? Então, é como se os avós tivessem essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos netos. Não é o nosso caso, graças a Deus, minha filha, meu genro, né? Já são evangélicos, já estão servindo ao Senhor, né? Desde a meninice, os dois, mas a gente reforça. Eles ensinam, mas a gente dá um reforço. Claro. Então, é uma experiência maravilhosa. Então, os avós, eles podem reforçar aquilo que os pais ensinam em casa. É isso que nós estamos procurando fazer. Rafael, Stephanie ensinam, Jonatas, e nós estamos procurando reforçar aquilo que eles já aprendem em casa. Interessante. O senhor falando, o senhor lê o texto falando sobre a fé, né? Eu estava lembrando aqui de um momento que eu tive com o meu avô, né? Porque quando nasci, eu só conheci um avô, né? Meus outros avós já tinham partido já. E esse demonstrava uma fé, eu já falei dele outras vezes. Mas a gente, por onde a gente passava, os amigos de infância às vezes brincavam comigo, né? Porque o meu avô por onde andava dizia assim, glória a Deus, aleluia. Tudo que ele fazia era glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É, glória a Deus e aleluia. E os nossos irmãos e amigos lá da usina Caixa Gata, vai lembrar do que eu estou falando agora, né? E uma certa feita eu estava doente. Estava passando uns dias com ele lá. Eu estava doente na cama. Ele percebeu que eu não saí para nada. Aí ele veio. O que é que você está sentindo? Eu disse, não, eu estou doente. Eu estava com febre, estou de cabeça, alguma coisa que eu não quis sair da cama. Aí ele pegou a Bíblia. Aí eu lembro que ele fez assim, Jesus vai curar meu netinho agora. Jesus vai curar meu netinho. Aí ele leu um texto da Bíblia, fez uma oração. Quando ele saiu do quarto, eu já me senti melhor, já me levantei, entendeu? Foi imediato. Isso, na hora, assim, sabe? Era uma comunhão que ele tinha com Deus. E ele sempre dizia assim, eu não quero mais estar aqui, ele dizia. Já chegou a hora que eu quero estar com Jesus, eu quero partir. Não era desejo da morte, não. Era aquele desejo que o Paulo disse. Sim, desejo de estar com Cristo. Desejo de estar com Cristo. Aí o Paulo disse assim, ele dizia assim, mas se eu estou aqui da fruto, não é que eu permaneça fazendo trabalho. Mas ele sentia a vontade de estar com Cristo. Então assim, meu avô, ele deixou esse exemplo de homem de fé, de oração. E quando o senhor lê o texto da oração aqui, da fé, né? Da fé, que Paulo diz assim, a fé que habitou na sua avó, na sua mãe. E eu tenho certeza que a mãe habita em ti. É interessante. É interessante que existem muitas coisas que são hereditárias. Por exemplo, características físicas. Às vezes algumas anomalias, algumas enfermidades, né? Mas existem coisas boas que podem ser hereditárias, né? Quando, por exemplo, vai passando de geração a geração. Os pais ensinam os filhos, os filhos vão ensinando aos seus filhos. Enfim, e isso é uma herança, né? Um legado que nós podemos deixar para as gerações futuras. E é uma riqueza de conteúdo. Irmãos de Vanildo, professores de Vanildo. Fique à vontade. Tão enriquecido esse momento aqui. O senhor fica à vontade. Irmão, professor, como você se sente à vontade? Lembrando aqui de todo o legado que o avô, a avó deixa no ensinamento para com os filhos. E é uma dinâmica muito curiosa também, porque os filhos... Aqui eu olho para a irmã Stephanie e a irmã... Que os filhos chegam ao momento de dizer assim, Ora, comigo não era assim, não fazia assim. E agora o Jônatas, com particularidade aqui com o Jônatas, que acabou de... Depois que ele saudou ao modo dele, né? Com a paz do Senhor, ele já descansa ali no braço da vovó. Mas a herança, como diz aqui o segundo ponto, deixa uma herança para os filhos e netos. Eu gostaria, professor Irmão de Vanildo, de ler o texto, conforme provérbios, capítulo de número 12... Perdão, número 13, provérbios 13 e o versículo de número 22... Diz o texto sagrado... O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então a parte A do texto sagrado, ela é bastante esclarecedora, não é isto? Verdade. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. E é muito visto isto quando muitos netos... E assim, meu avô... Porque existe também muitos netos que não foram criados com os pais. São criados pelos avós, não é isto? E eles remotam a boa lembrança, a riqueza de informação, o legado. Assim me ensinou meu avô, minha avó. Eu trabalhei com uma pessoa que ele contou o testemunho quando ele retornou para o Evangelho. Ele foi criado pela avó e quando ele estava distante dos caminhos do Senhor, estava distante da casa da avó, em uma outra capital aqui do Brasil, um local equidistante. E em dado momento, ele vivendo uma vida de pecado, mas ele lembrou da sua avó, ele lembrou de um hino que a sua avó ensinava insistentemente, algo mais que a neve. E ele começou a cantar este hino no ambiente que ele estava e as pessoas que estavam ali, que conviviam com ele naquelas características que ele se encontrava, achou estranho, porque era uma música cristã, ele com comportamentos, hábitos, e realizando coisas que não é digno de uma vida cristã, e viram ali algo assim, um paradoxo. Isso, um paradoxo. Entendeu? Aí chamou a atenção. Mas naquele momento ele estava sendo alimentado pela boa lembrança, dos cuidados da sua avó, dos hinos que a sua avó cantava, e com ênfase, o hino Alvo Mais Que a Neve. Fazendo lembrar de forma tão veemente que ele procurou um caminhoneiro naquela cidade, foi a um posto de gasolina, procurou o caminhoneiro, e falou com o caminhoneiro pedindo-lhe retorno para Recife, viajando para Recife, porque estava aqui, na mente dele, na consciência dele, todos os ensinamentos da sua avó, fazendo retornar, chegando aqui procurando a casa da sua avó, procurou a casa da vovó, retornou para a igreja, para a glória do Senhor nosso Deus. Nós vemos aqui dois testemunhos de experiências distintas. O presbítero Ricardo contou o testemunho através de uma oração que ele vai levar para o resto da vida. Nunca vai esquecer essa oração. E o Senhor acabou de contar o testemunho de alguém que lembrou-se de um hino que a sua avó cantava. Então veja como Deus se utiliza de coisas simples, de uma oração por um neto, de um hino que uma avó cantava para falar as vidas. Então é uma oportunidade que Deus dá aos netos de aprenderem, de ouvirem, de aprenderem com as experiências dos seus avós. Interessante, evangelista e presbítero Ricardo, que meus pais sempre trabalharam muito. Então até os nove anos eu era cuidada pela minha avó. Eles me deixavam com ela e eu só os via à noite. Então eu ia para a escola, mas eu ficava um bom período, digamos assim, do dia com a minha avó. E bem assim, digamos assim, que a noite a gente já está com sono, né? A criança já está com sono, tende a dormir mais cedo. Mas à tarde, eu lembro que eu passava a tarde inteira com a minha avó, quando eu mudava de turma, a manhã inteira. E eu lembro de muitas conversas que a gente teve, que a gente não consegue guardar tudo na memória. Mas eu lembro de momentos chaves, onde ela me ensinou que chegou o tempo da chupeta, me ensinou sobre usar o dinheiro, me ensinou a como ser mais compreensível com os outros, a caminho da escola. Então assim, hoje, por exemplo, eu vejo os meus pais tendo a oportunidade de ficar com o Jonatas em momentos que eu não posso, porque eu trabalho, porque o pai trabalha. E cada momento desse, é que a gente brinca, né? Ah, avô é para estragar. Não, não é para estragar. A avô é para ajudar a construir. E a memória da criança, ela vai guardando essa oração, essa palavra. Mas hoje aconteceu isso na escola. Pode nem contar para a mãe, contar para o avô, contar para a avó. E ali os avós levaram a palavra de Deus e ajudarem aquela criança a cumprirem o seu propósito. É verdade. E a criança acaba se apegando de um jeito com os avós. Com os avós. Os pais ficam com um pouco de ciúme. Eu, para ser bem enfático aqui com o público, O passarinho contou alguma coisa. O passarinho, é, porque eu vi uma coisa aqui nos bastidores, né? Enquanto estávamos nos organizando, que o Jonatas não largava... O vovô. O vovô, né? Aí eu, claro, né? Eu fico um pouco assim, ensumada, né? Vocês viram que ele foi para o braço da avó para dormir com a avó. Eu já fiquei meio assim. Foi para o braço da avó. Cobriu o microfone da avó. O braço da mente está inquieto. Não está deixando nem a avó falar. Ele sabe que a avó está tímida e ele já está protegendo ela. Muito bem. Então, a importância dos avós para os seus filhos passam a experiência como pais, que os filhos ainda não têm, obviamente, né? A irmã Stephanie ainda não vive esse momento como avó. O presbítero Ricardo não vive esse momento como avô, né? E eu também... Mas eu vivi esse momento com o filho, né? Eu, quando me casei, que o meu primeiro filho nasceu. E vocês conheceram bem a minha mãe, né? Sim, sim. Vocês conheceram bem. A casa era junto com a dela, né? Aí quando o Richard chorava e ele teve muita cólica, não queria saber do horário, minha amiga. Ela batia lá. Olha, isso é cólica. Já sabia. Aí ensinou a gente a passar a fralda, né? Deixar ela quentinha, colocar para ajudar. São experiências, né? Que os pais vão passando para os filhos e os filhos vão cuidando dos netos, né? Isso mesmo. Eu costumo sempre usar essa expressão que pela estrada que Stephanie e Rafael estão passando, eu já passei. Já faz um bom tempo. Mas eu já passei. Vezes por outras, não é? É claro que eles têm a vida deles, são independentes, às vezes perguntam quando necessário, a gente chama, senta, conversa, aconselha. Porque é uma estrada que nós já passamos. Nós já temos uma experiência, né? Temos uma idade a mais. E assim vamos influenciando gerações, não é? Uma geração vai ensinando a outra. Uma geração vai aprendendo com a outra. Isso é claro que são realidades diferentes, não é? Por exemplo, se eu pensar nos meus avós, nos meus pais, na minha vida, na vida dos meus filhos e do neto agora, nós vamos perceber que são realidades bem distintas, bem diferentes. Verdade. O mundo vai passando por muitas mudanças, por transformações, mas uma coisa permanece nas gerações, que é o ensino. Que tipo de ensino nós estamos repassando para filhos e netos? Uma das coisas que mais me preocupam na sociedade é que os pais fazem um alto investimento na vida dos filhos, no sentido secular. É preocupar-se com as melhores escolas, com os melhores cursos, com os melhores livros, e às vezes esquecem da educação cristã. Então, o maior tesouro, a maior riqueza, a maior dádiva que nós podemos dar para os nossos filhos é educá-los a servir a Deus, no caminho do Senhor, é a educação cristã. E isso é algo que nós estamos procurando fazer com os nossos filhos e também com o nosso neto. Amém. Que coisa maravilhosa. Professor Givanildo, uma pergunta que não quer calar. Fique à vontade. É tradicional aqui no programa. Nós vamos para o intervalo e os nossos irmãos que estão junto a nós querem dar uma visitada, aproveitar o intervalo, querem visitar ali a cozinha, a mesa de frios, aquele tablado ali de sobremesas. E a pergunta, qual a sobremesa que o senhor, a irmã Edvânia, mais gostam? A minha predileta é a sorvete. É o sorvete? Não importa o sabor. Não, eu gosto muito de flocos, de chocolate. Ah, muito bem. Quem agradar a ele, leva um sorvetinho de flocos. Um sorvete de flocos, revelou-se. Ele fica bem tranquilinho. Muito bem. Então, queridos, vamos para o intervalo. Aproveita e dá uma visita ali na cozinha, o sorvete de flocos. O tradicional pudim, o cafezinho, uma água. Rapidamente, retornando aqui, porque daqui a pouquinho teremos mais programa em família. Estamos de volta para mais um bloco do nosso programa em família. Que momento especial estamos recebendo aqui, esta família abençoada. E falamos um assunto tão importante, que tema maravilhoso. A voz de primeira viagem. Tenho certeza que você está sendo ricamente abençoado. E fique aí, não sai daí não, que a gente vai aprender muita coisa aqui hoje. E tenho certeza que Deus, Ele vai, através dos testemunhos que essa família já está trazendo, vai abençoar a sua família. Quem sabe você que é avó, vovô de primeira viagem, vai aprender bastante em nome de Jesus. Vamos lá? Muito bem. Lembrando também, presbítero Ricardo, que nós temos uma informação para os irmãos acerca das atividades do departamento da família. Sempre ocorre-se nas congregações o trabalho que é feito, culto para a família, seminários para a família. Estejam sempre atentos às informações aí na sua área, no setor, na sua cidade. Procure o seu presbítero, pastor aí da igreja, para que você esteja acompanhando mês a mês, esteja envolvido em toda a atividade do departamento da família, com temas diversos, tratando do bem da família. Então, lembrando aqui, como sempre é citado aqui na programação, as congregações da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, com o cuidado que o nosso pastor tem com as famílias, estejam atentos às informações que tramitam através dos presbíteros, dos coordenadores, dos pastores, para que você possa ser enriquecido com todo o conteúdo que é preparado, não é isso? Pelo departamento da família, para que as igrejas possam estar realizando culto para a família e os seminários. Irmã Stephanie, a senhora falou da vovó, né, no blog do Telegram. Vovó Edith. Vovó Edith. Na verdade, pastor, eu tenho duas avós. A minha avó Edith, eu digo que é uma segunda mãe, porque ela me criou, né, até os 10 anos, eu tenho muita memória, assim, dela não ser aquela avó que apenas, né, ia lá e deixava, não, ela reclamava também. É, ensinava. Firme, era firme. Muito firme. Muito firme. Até hoje, ela é muito firme. E a minha vovó Severina, a gente já vê ela no final de semana, almoça com ela no domingo, mas ela é uma mulher de muita fé. Se eu conheci ela uma vez, ela vai começar a contar já testemunhos, assim, de fé, de milagres que ela viveu. E eu admiro muito a minha vovó Severina, porque ela é uma mulher, assim, muito amorosa. Ela é aquela vovó, sabe, que ela não é muito em reclamar, não. O negócio dela é ensinar com a palavra, mas sempre com amor, sabe, com os netos, porque ela não teve, assim, essa oportunidade, como a vovó Edith, de me criar. Pois bem. Mas os momentos que eu tenho com ela, é como se ela dissesse assim, eu tenho que passar algum conteúdo pra essa menina, porque ela não fica quieta. Ela já começa a contar uma experiência, como conhecer o meu avô, milagres que ela passou de provisão, como é que ela criou sete filhos. Sete filhos. E nunca eu vi a minha avó Severina reclamar, nunca. Se ela ver alguém reclamando, ela fica inquieta. Minha filha, você tem vida, você tem saúde, não tem por que reclamar. E a minha avó Edith também é uma mulher de muita fé, que, depois que meu avô faleceu, ela ficou morando, né, numa casa sozinha, gigante. E quando a gente ia pra lá, era alegria. É alegria da vida dela. Chegou um momento que a gente foi morar em Casa Amarela, a gente, minha mãe parou de trabalhar, porque meu irmão mais novo nasceu. E, nesse momento, a minha avó Edith não tinha mais a gente pra criar, né? Mas ela sentia muita falta. E a gente também. Eu e minha irmã sentimos muita falta. Então, assim, é uma segunda mãe. Então, o professor Givanildo e irmã Edivânia, percebe aí, né, que, sendo ela neta, tem observado, né, desde terra e idade. Então, com... Está na memória dela. Com devido respeito, professor irmão Givanildo e irmã Edivânia. Com devido respeito, né, hein, cara? Olha aí, hein. Olha que a senhora tem um campo de visão aí. O casal já recebeu um campo de visão que chama-se Jonatas Hermano. Não é isso? Coisa boa. Aqui uns dias é ele que vai estar contando as experiências, né, do que vivenciou conosco, do que aprendeu, né? Muito bem. Não só conosco, mas também com os outros avós também, né? Irmão Ismael, irmão Vastique, são os outros avós dele também. Ah, muito bem, sim. Imagina o desafio da gente, né? São os pais do nosso... Pais de primeira viagem. Do Diácono Rafael. Do Diácono Rafael. Do Diácono Rafael. Os meus sogros são avós de primeira viagem, meus pais também. Então, assim, a gente tem aquele desafio de não dar muita manha, né? A gente precisa educá-lo, né, aos pés do cedo. Olha o pitoresco ciúme aí, já brilhando, né? O equilíbrio. O equilíbrio, né? Falando em ciúme, falando em cuidado, irmã Edivânia, e a sensação de ser avó pela primeira vez, primeira viagem, como tem sido? É uma sensação maravilhosa, né? A gente tem Jônatas como se fosse o nosso filho pequenininho, né? Sim. Mas temos muito cuidado, né, Jônatas, para que a gente não possa estragar, né? É. Por quê? Porque a gente... Ele quer fazer algo e a gente não deixa. Não deixa? Não podemos deixar ele fazer tudo o que ele quer. Então, deixa eu me... Permita-me fazer uma pergunta. É verdade que o neto pula... Tem algumas irmãs que já estão... Pula em cima da cama da avó? Brinca? Acha bonito. É verdade, né? Ele ainda não pula, mas assim, quando ele sobe na minha cama, eu não ligo que ele desforre, não. Já com os meninos eram diferentes. É diferente. Aí elas dizem assim, com a gente era diferente, duvido com o Kiko, o Lusco, né? Mas assim, é porque a gente adquiriu mais experiência, né? A gente tem mais paciência com ele. Sim, sim. Porque quando a gente teve os meninos, era uma vida muito ativa. E hoje estamos em casa. Perfeito. Então, assim, temos mais paciência. Mas assim, vovó ama, mas vovó não deixa ele fazer tudo o que ele quer. Perfeito. Olha que bom. Ponto de equilíbrio. Para o bem, né? Para o bem dele, né? Para o bem dele, né? Mas assim, ele gosta muito. Ele tem as bíblias, a gente abre a bíblia para ele, ele gosta de ler, chama atenção, ele gosta muito de livro, ele gosta muito de assistir a Rede Brasil. O interessante é que ele para quando a Rede Brasil, ele fica sentadinho assistindo. E dá glória. E dá glória. Agora ele está dormindo, né? Mas quando ele se vê acordado, depois aí vai pedir a mamãe, a mamãe vai colocar o vovô na playlist aqui desse tipo de programa, a voz de primeira viagem. Para ele ver ele mesmo. Para ele assistir. E quando ele se vê na TV, vai ser bem interessante. O interessante é quando ele vê o avô nos instantes finais. Ah, imagina. Ele olha para mim, olha para a TV, como que diz assim, não estou entendendo. Estou entendendo. O vovô aqui, o vovô nos instantes finais. Estou entendendo. Muito bem. Da mesma forma, quando ele está assistindo também, não é? O AD News TV, que vê a mãe, aí ele aperreia, quer ir para ela. Ela fica sem entender, fica sem entender, né? É um momento muito curioso, né? Então, vamos aproveitar aqui para o Espírito Ricardo e os convidados para pedir a produção, não é isso? A nova tela. Olha, tem uma surpresa agradabilíssima. Muito bem. Olha aí, que coisa maravilhosa. Foi já a revelação, pastor. Ah, está sendo surpresa até para mim. A produção, não é? A não ser que o senhor, o senhor está de colunho aí. Não vou achar a revelação de João, né? Eu sei, não aceita. Mas todo mundo já dizia que era um menino, pastor. Então vamos ouvir. É um vídeo, né? É surpresa para todo mundo aqui. Para nós, os câmeras, todo mundo. Vamos lá. Olha o cara do vovô. Deu, você é bom. Deu, você está comigo. Deu, você está aqui. E eu vou deixar o nosso próprio. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Vem para a mamãe. Vem. Não. Dá tchau para a mamãe, dá tchau. Tchau, filho. Ameça a mamãe. Ameça a mamãe. Ah, muito bem, que coisa maravilhosa. Aí fica aí, ele querendo entender, né? Vovô na TV, vovô aqui com eu, no braço do vovô. Interessante, né? Quando a irmã Stephanie vem ao trabalho, que coloca ele no braço do senhor, ele não quer mais retornar para o braço da mamãe. O que é normal é que a criança fica chorando, porque o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar. E ele é muito apegado comigo, mas quando ele vem no braço... E ele quer vir para o avô e não quer ir para a mãe. Muito bem. Foi comprovado aí. Foi comprovado. A riqueza, né? Exato. Do avô, da avó. Que benefício, né? Vamos pedir aqui a produção para nos trazer a nova tela, a fim de que possamos tirar mais conhecimento aí dos avós que estão conosco. A importância dos avós para os netos. Avós são autoridades de Deus. Eles vão aprendendo isso, né? Cabalmente. Os avós devem ensinar a palavra de Deus, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Tem mais cuidado do que tiveram com os filhos. Com os filhos, eu diria que por conta da experiência. Então, nós já passamos por aquele caminho, já educamos, já ensinamos os filhos, agora vem os netos. Então, nós já temos aquela experiência. Então, eu diria que é uma atenção, um cuidado redobrado, né? Inclusive, só para ter uma ideia, quando ele estava para nascer, nós passamos dois meses com o Stephanie, com o Rafael, já que eles moram em uma casa grande. Aí ficaram lá me ajudando. Como eles moravam em uma casa grande, nós passamos lá. Vamos aguardar o momento, né? Que ela vai para a maternidade. E aí o Jonatas nasceu, a minha esposa dando aquele apoio, o primeiro banho, enfim, né? Aqueles primeiros cuidados, trocar a fralda. Então, nós passamos esse período exatamente para que ela pudesse adquirir mais experiência. Quando a gente percebeu que era a hora, nós fomos para casa, deixamos lá. E quando ela começou a trabalhar e deixá-lo conosco, é uma bênção. Ao longo de gerações tem se ocorrido desta forma. Eu lembro, né? Esses momentos dos avós terem esses cuidados. Por um longo tempo da minha vida, eu morei em edifícios e eu percebia que as minhas vizinhas se comportavam assim. As mães vinham, não é isso? Tive a oportunidade também de ver os meus irmãos nascerem e não eram mais assim os avós que estavam. Mas as minhas tias vinham, porque meus avós moravam no interior do estado. Mas sempre vinha uma cobertura de apoio familiar. E é muito especial quando a gente vê esse momento enriquecedor para com os avós. Percebe-se habilmente, né? Os avós devem ensinar a palavra de Deus. E assim, o seu trato lá nos bastidores com ele, com os livros, com a Bíblia. Isso tem sido uma dinâmica de sempre, não é isso, professor? Essa é uma característica muito importante na educação que Stephanie e Rafael têm dado a Jônatas. Esse investimento que tem feito. Stephanie constantemente lê as historinhas. Eu sempre que posso também leio. Inclusive aquele vídeo ali não foi um vídeo que nós preparamos para o programa. É uma prática. Eu cheguei e vi que eles estavam fazendo isso no quarto, aí aproveitei para gravar. É algo do dia a dia. Os vídeos que ela demonstrou aí, que ela vai deixar o Jônatas em casa, aí é a bolsa e os livros, né? Bíblias, livros, para nós lermos com ele. Então isso é uma prática. E nós vamos percebendo que ele já começa a amar a leitura. É claro que ele não lê, mas ele vai passando as páginas, ele fica atento. Ele pede, né? As historinhas, né? Inclusive ele já tem lá uma mini biblioteca. Eu não tenho dúvida que a biblioteca de Jônatas será maior do que a minha. Por enquanto a minha é maior do que a dele. Estatisticamente, dentro da proporção de anos. Não tenho dúvida. Ele tem cerca de 50 livros, só tem um ano. Olha, se com um ano... Deus de Abraão, se com um ano tem 50 livros, vai ser maior do que a minha também. Eu deixo bem claro aqui, não é? Que eu ajudo, mas isso é iniciativa dos pais, não é? Eu posso dizer, sem medo de errar, que os meus filhos perceberam o quanto, desde cedo, nós integrados na obra de Deus. Eu sempre tive uma vida muito ativa na igreja. Sabe, é domingo pela mãe, escola dominical, domingo à tarde, campanha evangelizadora, domingo à noite no culto, enfim. Enfim, semana inteira. E eu confesso que eu não tinha, na época, tanto tempo de sentar com os meus filhos para ler uma historinha. Também não havia tantos recursos como hoje. Hoje nós temos uma diversidade de livros ilustrados, de bíblias, não é? Sou sincero em dizer. Mas um dos pontos mais positivos que eu vejo no meu genro, na minha filha, não é? Os pais de Jônatas. Esse cuidado, essa atenção especial e não deixá-lo muito tempo exposto no celular, nas telas, lendo livros, historinhas, a palavra de Deus. E isso, eu sei que isso vai ser um diferencial na vida dele. E o que eu acho bonito é que isso tem influenciado outras pessoas, né? Ah, que bom. Outras pessoas que entram em contato com o Stephanie, pedem indicações de livros, de obras. Isso é uma coisa boa, é um investimento que está sendo feito para o filho, né? Porque, infelizmente, as crianças, às vezes, ficam muito expostas à tela. O vício da tela. Terminam tendo vícios, problemas psicológicos, né? E o Jônatas, a gente está procurando ter o cuidado. A mãe deixa a recomendação, olha, ele não deixa ele muito tempo exposto à tela. É interessante, professor, que se você der o livro a ele, eu tenho certeza, ele não vai rasgar. Perfeito, perfeito. Me permita, viu? Eu estava observando uma análise aqui. Ele, envolvido com o livro, a proposta dele de ação, de interação com o livro, não é de rasgar. Porque é o normal das crianças, né? Ele vai ali, olha, no convívio. Pode amassar, né? Porque não tem muito jeito. Ele não rasga. O normal das crianças é pegar e rasgar. Quando eu estou lendo junto com a minha filha, ela está com dois anos e nove meses, né? Eu sempre faço assim na Bíblia, ou no livro, passo a mão, aí faço isso. Que é para ela vir, porque assim, parece que é prazeroso para alguns deles rasgar, não é verdade? E a gente percebeu que o senhor vai ensinando e mostrando, e se deixar o livro com ele, ele não rasga. Ele vai passando as páginas. Ele vai passando as páginas. Eu queria que o Stefano falasse um pouco sobre essa experiência dela. Porque assim, os meus pais, eles sempre trabalharam demais, né? E eu sei que eles trabalhavam demais para dar o melhor para nós. Claro. Por mais que eles tentassem, eles não conseguiam. Eu percebia que, às vezes, eu lembro de criança, a gente estava numa casa muito simples. Eu lembro dessa cena de estar com pinguera, muitas provas. A gente estava num momento de viver com pouco, né? Digamos assim. E o meu pai tinha passado o dia todo na sapataria e ele comentou que não tinha sido um dia bom de vendas. A minha mãe tinha passado madrugada na feira da Sulanca vendendo, não tinha sido um bom dia de vendas. E precisavam pagar as contas, então eles não podiam deixar de trabalhar. Então, os poucos momentos que eles tinham com a gente, eles passavam... Era como se eles tivessem pouco tempo para falar muita coisa, né? E esse hábito de ler, o meu pai, ele realmente não conseguiu por falta mesmo de tempo. Mas quando eu fui crescendo, eu fui percebendo o quanto que meus colegas que liam estavam à frente e eu estava sempre atrás. E por mais que eu me esforçasse em muitos detalhes, eu não conseguia. E os amigos que liam já estavam na frente. Mesmo que eles chegassem depois de mim, eles já estavam na frente. E Deus, ele foi me mostrando isso. Mas eu, Deus, eu não tenho essa vontade de ler. Como é que eu faço? Quando eu engravidei, eu disse, Deus, eu quero que o meu filho seja um leitor. Eu quero que ele seja o que eu não fui. Porque nós desejamos isso para os nossos filhos. Sempre o melhor, né? Sempre o melhor. E Deus, ele me falou ainda na gravidez. Tenho eu algo na vida do menino e te escolhi para prepará-lo. Então eu sentia muito desejo de ler para ele, mesmo sem ter o hábito. Então quando ele nasceu, eu comecei a ler. Terminei, por exemplo, essa semana o livro como flechas. E aí você escuta a experiência de pais, de avós, de filhos. E você vai adquirindo conhecimento. E ao mesmo tempo, tem aqui uns livros que eu trouxe que era para distrair ele. Porque ele fica lendo mesmo. Enquanto eu estou tomando banho, estou fazendo alguma coisa, menino, bota ele no berço. Bota os livros, espalhe no berço. E ele fica lendo caladinho. Quando ele cansa, eu vou lá e troco. Então assim, é melhor do que estar na tela. Sim. A gente se impressiona, é verdade. A gente se impressiona, a criança na tela fica assim, paralisada. Mas a psicologia, além de biblicamento falando, a psicologia, ela alerta. Que é um mal que a gente ainda não sabe a dimensão do que vai causar. Porque as crianças estão hoje nascendo na tela. Então elas já ficam no culto assim. Eu percebo, eu tenho alunos. Eu ensino crianças desde que sou pequenininha. Então eu tenho alunos na igreja e alguns eles não conseguem se concentrar. Eu quero meu celular. É verdade. E eles ficam assim. Você olha para o culto, pode observar. Não é algo difícil de se ver. A criança está assim na tela. O culto rolando, mas ela não está ali. E os pais deixam porque está quietinho, está tranquilo, está rindo, está fazendo nada. E não sabe o mal que está causando aos filhos. É verdade. Quando o pastor nos escala no domingo, uma das minhas frases prediletas do início do culto é essa. Se for possível, desligue o seu celular. Se não for possível, deixe ao menos no modo silencioso. Porque realmente, a gente vê jovens, adolescentes principalmente, que não conseguem passar ao menos duas horas no culto sem estar com a tela. E um detalhe. Eu estava pesquisando sobre isso, que a gente acaba entrando nesse mundo de tela. E em Londres já existem alguns consultórios psicológicos para tratar o vício da tela. Então é algo realmente alarmante. Pais que não conseguem. O filho passa o tempo todo. Ele pode estar no melhor do mundo, mas ele prefere ficar lá. E lá ele fica hipnotizado de uma maneira que ele perde o mundo. Ele perde a conversa com o avô, que é tão gostosa. A conversa com a avó, aquele momento de família, o momento de sentar à mesa e conversar como foi o dia. Está lá sempre no celular. Uma coisa é assistir a Rede Brasil, que é benéfico. Deus está falando, ele dá glória. Isso é uma bênção. Mas a tela, sem cautela, é um dano muito grande que a gente só vai saber a longo prazo, né? No que essas crianças vão se tornar. E interessante, só para completar, Eu dou aula à criança desde que eu sou criança. Porque a gente sempre faz parte de congregações simples. Por exemplo, Corrego do Botijão. Estive muito lá, né? Eu amo. Conheci as mães cefas daquela congregação. Eu amo aquela congregação. Aí eu olhei onde assim e disse assim comigo. Meu Deus, estou ficando velho. A gente cresceu lá e lá era muito carente, não tinha professora. Às vezes me colocavam lá para ensinar. Desde pequeno eu ensinava criança. E a gente percebe a clara diferença, né? Da criança que o pai está lá. Eu vim observar como ele se comporta. O avô está lá. Sim, sim. Porque muitas crianças, os pais estão no mundo. Mas os avós estão na igreja. Então a missão dos avós, né? Muito bem. É conduzir. Você já falou em tela aí. Vamos pedir, vamos pedir. Muito bem, mas o senhor ia falando algo. É a tela. A tela. Ah, então vamos na tela. Falando em tela, trazendo aqui alguma tela. Tem um tema só sobre tela, né? Foi, a gente lembrou que tem outra tela. O amor dos avós é maior do que dos pais? Olha aí. A irmã, a irmã, a irmã Edivana deu um sorriso. Vamos deixar que a irmã Edivana responda. Vamos abrir um sorriso. Mas ela já deu um spoiler aí no começo. Já, já, já. No começo ela disse, já. A paciência é maior. A irmã Edivana, fique à vontade, porque tem... Diga aí, por favor. A paciência é maior, ela já disse, né? O tratamento é diferenciado. Tem mais tempo para ficar com eles. Ela também já disse alguma coisa sobre isso. E a atenção é redobrada, conforme o professor falou. Fique à vontade, irmã Edivana. É isso mesmo, irmã Edivana? É isso mesmo. A paciência, né? A gente tem uma paciência, eu digo que é redobrada. Por quê? Porque a gente tem mais tempo, a gente tem experiência. Isso. A gente sabe que esse tempo passa tão rápido. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar o tempo. O Jonathan nasceu, já está a fazer, completar um ano e três meses. O tempo passou muito rápido. Então a gente tem mais tempo. Hoje eu estou em casa. Quando eu tive meus filhos eu trabalhava. E hoje eu estou em casa. E cuido de Jonathan. Se mudaram para ficar perto de Jonathan. Com muito prazer. E eu amo cuidar desse. Se eu pudesse, eu criaria ele para mim, né? Mas a mãe não deixa. Então a gente respeita, né? A gente respeita. Às vezes o avô diz assim. É intenso essa linha de limites, né? Ela é muito curiosa também, não é isso, professor? Exato. Além do limite. Enquanto ele está em casa, os pais estão trabalhando. Então nós nos sentimos na responsabilidade de dar todas as orientações e tomar as decisões. Os pais chegaram. É como se, em certo aspecto, a nossa responsabilidade acabasse, né? A responsabilidade é mesmo. Nós não podemos interferir na educação de Jonathan, né? Quando os pais chegam. Então a gente entende isso. Que são eles que vão passar a orientar. Nós estamos apenas auxiliando, ajudando, né? Acho que os avós não devem interferir na educação dos netos, né? Deixar que os pais mesmo eduquem. Claro, nós ajudamos, nós reforçamos, nós ensinamos, nós aconselhamos. Mas não podemos de forma alguma tirar a autoridade dos pais. Por exemplo, se a criança fez alguma coisa e os pais precisam reclamar, não é o caso dele que é muito pequenininho, mas precisa disciplinar, os avós não devem impedir que os filhos disciplinem os seus netos, né? Ou seja, que os pais disciplinem os filhos, né? Enfim, não devem interferir nisso, porque isso vai gerar problemas futuros. Vai acabar que os filhos não vão respeitar a autoridade dos pais. E isso vai trazer problemas psicológicos e também para gerações futuras. E do próprio convívio familiar. Exato. Causar atritos. Ele vai fazer algumas coisas confiando na proteção dos avós. Dos avós, exato. Na proteção. Aí vai causar atritos. Então, esse amor existe, mas com cautela, com cuidado, para que esse amor não venha extrapolar e não venha fazer com que aquela criança venha desobedecer, por exemplo, aos seus pais ou deixar que os pais disciplinem os seus filhos. Muito bem. Você percebe que no programa Em Família existem muitas dicas, momento enriquecedor, voltado para a família, seja o pai, seja a mãe, sejam os filhos, com muita ternura, com muita clareza, uma exposição bíblica, dado também as experiências dos nossos convidados. E hoje está sendo uma alegria muito grande, não é, presidente Ricardo? Com esse novo cenário aqui, receber a família, o casal, a mamãe, o neto. Agora, eu quero fazer uma pergunta, já que a gente está se dirigindo ao intervalo. O senhor respondeu no primeiro momento, mas agora a irmã Edivânia que vai responder. Porque os irmãos vão dar um pulinho ali na cozinha, eles vão lá na mesa de frios, lá, pegar uma sobremesa e está todo mundo curioso, sabe o quê, irmã Edivânia? Qual a sobremesa que a senhora mais gosta? Aí vai ficar uma disputa, depois, o neto, qual vai o caminho trilhar, viu? Delícia de abacaxi. Muito bem, delícia de abacaxi. A senhora agora me fez lembrar da minha mãe, viu? Minha mãe, ela gosta muito também, é uma sobremesa dela, assim, preferencial. Então, queridos, aproveita a dica da irmã Edivânia, delícia de abacaxi, dá um pulinho ali na cozinha, tá bom? Então, rapidamente, prova delícia de abacaxi retorna já. Em poucos minutos estaremos aqui com o programa Em Família. Estamos de volta, que benção, né? Para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Em Família. Que tema maravilhoso, né? Estamos aqui ouvindo experiências maravilhosas desta família tão abençoada. O nosso tema, a voz de primeira viagem. Olha aí, a produção colocou na tela, para que você possa contemplar este tema tão maravilhoso. E vamos aqui pedir à nossa produção a próxima tela, para que a gente possa continuar esta conversa tão maravilhosa. Olha aí, avós que ajudam na criação dos netos. Primeiro ponto aí, a responsabilidade é ainda maior, formar o caráter do neto, sem desautorizar os pais. E também é um desafio. Como ajudar o neto a andar no caminho do Senhor? São mais cautelosos do que os pais. A gente já vem tratando isso durante o programa Profissões de Vendido Mais. Com certeza o senhor vai acrescentar algo mais aí para a gente. Sim. Primeiro, eu considero sim que a responsabilidade é bem maior. E eu quero fazer uso de uma ilustração. É como se eu pedisse um veículo, um automóvel. Pelo menos eu tenho essa característica. Se eu precisar usar, por exemplo, um veículo de alguém, às vezes eu uso do meu gênero, por exemplo. A minha atenção, o meu cuidado é redobrado. Sim. É, tá. Enquanto eu estou com o meu carro, eu zelo, eu cuido dele. Mas se eu precisei do meu gênero, por exemplo, eu vou ter um cuidado maior, porque aquele carro não é meu. E assim, eu considero os filhos e netos. Nós temos um cuidado muito especial com os nossos filhos, mas o neto, o cuidado é ainda maior. Não é que ele seja mais importante do que o filho, mas é porque ele não é nosso. Nós estamos cuidando, nós estamos educando, estamos ajudando os pais a criá-los, mas ele não é nosso. Então, eu posso dizer que a responsabilidade é maior. Os pais estão trabalhando e estão confiando que os filhos estão sendo bem cuidados, que os filhos estão protegidos, estão sendo orientados devidamente. Então, eu considero sim a responsabilidade maior. Poderia dizer também que o formar o caráter do neto é uma responsabilidade também. Mais uma vez, eu toco nessa tecla, nós apenas reforçamos. Isso. A Bíblia, ela dá muitas orientações, muitos preceitos, princípios, mandamentos para os pais educarem os filhos no temor do Senhor. Aqui nos bastidores, o senhor mencionou, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6. O senhor me permite ler para a gente ser enriquecido aqui? Eu já estava com a base, a nossa base, a nossa carta magna, o texto auro, que tanto o senhor praticou, tem praticado com a irmã Estefana e hoje se desdobrando com o Jonatas. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, a seguir diz o texto sagrado. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. O versículo de número 7 ainda diz assim, Exato, eu gostaria de ler esse texto na Bíblia Viva, eu gosto muito dessa versão. Diz assim, ensine com diligência aos seus filhos, Converse sobre elas quando estiverem em casa, quando estiverem andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, na verdade, é um princípio, um preceito, um mandamento para os pais, ensinar a palavra de Deus aos filhos. Só que, em determinado tempo do dia, os pais estão trabalhando, não é? Então, o que é que nós fazemos? Nós, como avós, nós reforçamos. Muitas vezes o Jonatas, por exemplo, que já está fazendo algumas refeições em pequenas porções, mas já está, mas a gente tem aquele cuidado de, antes de fazer a refeição, orar com ele. Perfeito. Pedir para ele fechar os olhos, orar, agradecer a Deus pelo alimento. São coisas simples, mas que a gente vai encucando. Vai formando, não é isso? Aproveitando as oportunidades. E eu percebo isso, né, Stephanie? Muitas vezes a gente liga, quando eles estão a caminho da minha casa para deixá-lo, e no caminho ela já está ali, lendo um livro, já está lendo a Bíblia para ele, aproveitando aquele percurso da viagem, até ele chegar em casa, está lendo a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer, aproveitar essas oportunidades, né? Levando para a escola, que não é o caso dele ainda, mas eu estou me referindo aos pais que levam as crianças para a escola, sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se. Então isso é uma responsabilidade dos pais, mas que nós, como avós, procuramos reforçar, né? Então ele aprende em casa com os pais, mas ao chegar na casa dos avós, ele não vai ter um ensino diferente. Ele vai ter uma continuidade daquilo que está sendo ensinado em casa. Pai, um rapidinho na sua fala, eu li um texto que falava que assim, de 80 anos que você vive, quanto tempo daqueles 80 anos você fica realmente com os pais? Digamos que a gente vai casar com 30 anos. Porém, a partir dos 12, começa a adolescência, né? O filho naturalmente já vai distanciando, indo para o mundo dele, andando com os amigos dele, e depois vem a fase adulta, o trabalho. Então até os 12 anos, essa formação do caráter até os 12 anos é muito importante. É o momento que a gente tem de ver ele crescer e de formar junto com ele o caráter, encucando realmente, né? A palavra de Deus diz que a gente deve encucar. Então tudo que é bom, a gente pode encucar nas crianças, porque elas, ainda que queiram, não vão esquecer. Perfeito. Então o que aconteceu, me permita, com aquele jovem, né? Ele não vai esquecer. Longe da casa da vovó e lembra. E meus pais hoje, eles têm o privilégio de, junto comigo, educarem Jônatas aos pés do Senhor. Eu não sei até quando, né? Por exemplo, eles moravam em Candeia, se mudaram para perto de mim. Então, por isso a gente consegue. Todos os dias, praticamente, eles veem Jônatas, os meus sogros, a gente mora também perto. Então, assim, imagina-se que a gente precisa se mudar. Eu fico pensando, né? Então, essa oportunidade deles, eu acho que ainda é mais rara do que a nossa como pais. Porque eu sei que até 20 anos, pelo menos, eles não saem de casa, não. Só casa com pelo menos 20 anos. Mas e os avós? E se a gente precisar se mudar? Então, o tempo que eles tiverem, eles precisam realmente... É como ouro. Então, deixa o celular de lado, né? O trabalho, acho que nessa idade que pai não está, que mãe está, eles já sabem que o trabalho, qualquer pessoa, é importante, mas tem o seu tempo, né? Hoje a gente vê o mundo muito materialista, é trabalho, estudar. É estudar, estudar, trabalhar. É rede social. É que não tem tempo para a vida real. E os avós, eles têm na mente isso, é o tempo real. É uma refeição que o pai faz com o João, que ele fica tão feliz, porque ele sabe que isso é muito importante, né? E assim a gente, juntos, podemos construir imagens afetivas na criança, que ela nunca se esquecerá. Perfeito. No texto de Provérbios, né? 22 e 6, Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É bíblico, né? É o que ela falou, né? E quando ele crescer, vai estar na mente dele, né? Enraizado. Eu vou pedir permissão para ler esse texto na Bíblia Viva também, por favor. Fica à vontade. Instrua seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto, né? Muito bem. Então, ele nunca vai esquecer aquilo que ele aprendeu. Muito bem. Tem ali, formar o caráter do neto sem desautorizar os pais, isso é muito importante. Eu vejo, infelizmente, a gente acaba vendo, né, cenas que os pais... É, com tristeza. Filho, não cantar música do mundo, não. É feia essa música. Falar palavrão é feio, mas o avô e a avó acham bonito. Que não é o nosso caso, né? Que não é o caso, pelo amor de Deus. Pra ninguém interpretar mal, né? A gente vê, né? O professor tá ligado, né? Eu venho a projeito. Tá conectado. O professor tá atento. Filho, você não deve ficar no celular o tempo todo. Em casa você não fica, mas na casa dos avós fica. Vai adiantar. A gente tem que estar junto, né? Até a minha criança entrando no conflito, né? É, pode não. Não, meu avô disse que pode. E assim, acaba também forjando a criança, além do desequilíbrio, a falta de respeito. Isso. Porque escuta em um lugar o não e em outro lugar escuta o sim. Exato. Aí vai e tem a natureza, né? Que já nascemos, né? Exato. Aí vai e é delicioso. Vou deixar ele na casa dos meus pais e eu vou pra igreja, mas eu vou deixar lá, porque amanhã tá em casa. Não é bom, né? A gente tem que levar os filhos pra igreja. Quando eu tô dando aula nas crianças, aí meus pais ficam com eles. Aí levam pro culto, pra escala, com o avô. Que também é uma memória muito afetiva pra ele, né? Ver o avô lá, dirigir o culto, tudinho. É muito importante, mas a gente leva junto, sabe? Jonatas não é empecilho. Ele é um dos estímulos que é pra gente ir pra casa do Senhor. Perfeito. Tá aí na igreja. Professor João Nildo, como ajudar o neto a andar no caminho do Senhor? O senhor fica à vontade, né? Tem uma câmera à sua disposição. Centenas de milhares de avós estão agora em casa. São 137 nações, além do YouTube. Acompanhando o programa Em Família, continue à vontade. Muito bem. Então eu gostaria de falar pra três tipos de avós diferentes. Então aquele avô em que os filhos são evangélicos e os netos também, como é que nós vamos ajudar? Só reforçando. Os pais estão ensinando em casa, já estão levando à igreja, ao círculo de oração infantil, à escola bíblica dominical. Então os pais vão ter apenas o trabalho, digamos assim, o dever, a responsabilidade de reforçar aquilo que a criança já está aprendendo em casa com os pais. É uma realidade. Existe aquela realidade em que os pais da criança não são evangélicos. E aí eu diria que é mais difícil. Porque às vezes os pais não evangélicos ensinam as músicas mudanas, determinados comportamentos, costumes, que são contrários à palavra de Deus. E aí os pais, esses avós, têm uma dupla responsabilidade. A responsabilidade de chamar os filhos, conversar, aconselhar, para perguntar o que é que ele pensa a respeito do futuro dos filhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Um pai, por exemplo, que fuma ou que bebe, por exemplo, ele não quer que os filhos sigam o seu exemplo. E aí os avós vão primeiro chamar os filhos e, nas oportunidades, ensinar os netos o bom caminho. Não é assim? E os netos devem ver nos avós o bom exemplo. Então, com certeza, mesmo os pais que estão distantes da casa de Deus, que não têm uma vida de acordo com os princípios bíblicos, mas em sua maioria, eles não querem que os filhos sigam o seu caminho. Então, os avós aí têm essa responsabilidade dupla. Ensinar os filhos, orientar e procurar, naquele tempo que tem com o neto, de educá-lo no caminho do Senhor. E no caso daqueles avós, por exemplo, que às vezes estão distantes, que não estão tão próximos fisicamente, mas é aproveitar a oportunidade que tiver, quer seja em umas férias, quer seja no momento de lazer com a família, entender da nossa responsabilidade, deixar um legado para os nossos netos, que é orientando, ensinando no caminho do Senhor. Muito bem. Vamos fechar aqui essa tela já para pedir a outra? Vamos lá. São os avós que ajudam na criação dos netos, são mais cautelosos do que os pais. Eu diria que por conta da experiência, né? Eu costumo sempre usar esse exemplo da estrada. A estrada que os nossos filhos estão percorrendo hoje, nós já passamos por essa estrada. Então, essa experiência nos faz ser mais prudentes, ser mais cautelosos, mais cuidadosos, na educação dos nossos netos, né? Quando estamos cuidando, quando estamos educando. Às vezes, em alguns momentos, até substituindo a ausência dos pais. Então, nós procuramos ser mais cautelosos, mais cuidadosos. Se nós somos cuidadosos com os filhos, duplicamos ou triplicamos o cuidado com os nossos netos. Muito bem. Coisa maravilhosa, né? É verdade. Vamos agora já pedir a nossa produção, a nova tela. Não é isso, presbítero Ricardo? Isso, por gentileza. Muito bem. Esse aqui, avós estragam os netos. Olha aí. São pais... Com açúcar. Com açúcar. Bem, eu já vou responder que em alguns casos, sim. Sim, é verdade. Em alguns casos, sim. Verdade. Os avós que às vezes estragam os netos, né? Porque vamos usar o maior exemplo que nós temos, que é o exemplo de Deus. Às vezes o meu filho diz assim, pai, eu posso lhe fazer um pedido? E Deus diz, pode, mas eu gostaria de dizer de antemão que eu vou seguir o modelo bíblico. Eu posso lhe dizer sim, não ou espere. Então, Deus não diz sim sempre. É verdade. Há momentos em que Deus diz não e há momentos em que Deus diz espere. Então, nós devemos usar esse princípio para os filhos e devemos usar esse princípio para os netos. Os netos também. A gente não pode dizer sim a tudo que os netos fazem. Não podemos concordar se aquela prática está errada. Não é, irmã Edvânia? A senhora pode me ajudar aí falando sobre isso, né? É verdade. É, não podemos, né? Às vezes é até bonito o que eles estão fazendo, né? Engraçado. Engraçado. A gente acha engraçado, mas assim, a gente reclama. E ele já entende o não e o sim. Ele já entende. Quando a gente diz assim a ele, não pode, Jonathan. Ele faz, ah... Ele já sabe que não pode. É o não didático, né? Isso. É, é isso aí. Porque nem a gente mesmo temos o sim, né? Todos os níveis. Temos sempre o sim. Aí não podemos criar uma criança, né? O neto, principalmente, que é nosso segundo filho, a gente considera assim. E sempre que ele faça alguma coisa, a gente sempre diga sim, né? Aí tentamos o máximo a seguir os pais, né? Não dê isso. Às vezes a gente até diz assim, mas no meu tempo, na minha criação, era diferente. Podia. Eles podiam comer isso. Não, mas a médica disse que não. Aí tem que entrar no campo de negociação. Aí a gente diz assim, é, tá bom. Mas assim, no meu tempo, eu dá... Não, mas a médica, né? Porque primeiro filho, né? A gente sempre quer seguir uma regra de tudo que a médica manda, né? Tudo que ela diz assim, faça sim. A gente sempre quer seguir essa regra, mas... Aí como a gente já é marinha de terceira viagem, né? Já tivemos três. A gente diz assim, mas que besteira não poder dar. Só um pouquinho, só pra ele sentir o gosto, né? Mas aí temos que seguir, né? O pai de não, a regra do pai, né? A recomendação do pai é não dar, então a gente não dá. Alguém tá pedindo direito de resposta. É porque os pais, mesmo sendo de primeira viagem, eles querem acertar, né? Quando a gente mais erra, é o primeiro filho, mas a gente quer muito acertar. Eu lembro que em Jônatas, a gente passou por uma experiência bem complicada quando ele nasceu, porque a gente queria amamentação exclusiva, mas a gente percebeu que ele tava com fome, né, mãe? E mãe dizia assim, esse menino está com fome. A barriga dele tá seca. O mãe, mas a médica disse que ele ganhou peso, como esperado. Que a gente não pode dar complemento agora, a gente tem que esperar. Então até ele completar dois meses, era um sofrimento. Porque a mãe dizia, ele está com fome. A barriga dele é seca, ele chorava o tempo todo, ele queria o tempo todo a mamar, e não era suficiente. E chegou um belo dia, que eu liguei pra médica desesperada, de tanto que ele tava chorando, e ela autorizou. Quando a mãe fez o leite dele, o menino tomou, não só uma mamadeira, como duas. Eu disse, meu Deus, o Jonathan já nasceu na prova. Meu Deus do céu. Tava passando necessidade. E a gente entendeu, realmente, o que minha mãe falou, era verdade, ele estava com fome. E quase que ele perde o direito de trepe, cara. O professor Givanildo, irmã de Ivânia, os avós, analisando aqui a questão que os avós estragam os netos, sim ou não, são pais com açúcar, essa questão de tirar a autoridade dos pais, ocupar o lugar dos pais. Eu diria, não é, que os pais auxiliam, ajudam os filhos a educar os netos, mas tirar a autoridade dos pais, não. A responsabilidade pela educação é dos pais. Os avós ensinam, orientam, ajudam quando necessário. Eu diria que os avós podem até ocupar o lugar dos pais em momentos específicos. Então, os pais estão trabalhando, então os avós naquele momento estão ocupando o lugar dos pais, estão responsáveis, estão tomando conta naquele momento, mas os pais chegaram, a gente deve entender, a gente procura entender que a responsabilidade é dos pais. Pode até se conversar com os pais, a parte, não na frente do neto, ele vai chamar, olha, você está criando uma forma que eu não lhe criei assim. Exato. Isso aí pode atrapalhar. Isso. Dependendo do filho, ele vai dizer, não, pai, isso está certo. Exato. Quando o filho, porque o pai tem autoridade sobre o filho. Do excesso e da omissão. É. É porque a autoridade agora não é sobre o neto, se sobre o filho. Você é meu filho. Você tem que me ouvir. Exato. Na verdade, você é meu filho. Para ter cuidado com os excessos. E eu ter mais experiência do que esse excesso aí, isso aí que está acontecendo, vai atrapalhar. Exato. Vai atrapalhar o crescimento do seu filho. Pode trazer sequelas futuras, né? Desse jeito sim. Muito bem. Faz tudo o que os netos pedem, mesmo não sendo o melhor. Irmã Ivana tem uma pincelada. Ela está sorrindo. Não, né? Nós não fazemos tudo o que Jonatas quer, né? Mesmo a gente achando engraçado, às vezes, mas a gente tem muito cuidado com isso, porque não foi assim que criamos nossos filhos. Perfeito. Né? Não foi assim que criamos. Eram muito rígidos conosco, viu? Diziam, todo lugar que chegava, vocês são demais, coitada dessas crianças. Aí eu disse, mãe, eu tenho que fazer igual com o Jonatas para dar certo, né? E a idade de vocês são só o da irmã? Ela é a mais velha, né? Eu tenho 28, a minha irmã tem 25 e o meu irmão mais novo tem 18. Então, eu mando uma saudação aqui para Eloísa e o Eloísa. 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 Para o meu gerro Silas também, né? E para o meu filho Gutemberg. O Gutemberg, o caçula. O evangelista falou a princípio que se sentiu velho, né? Eu também me senti velho. Eu lembro que estava na casa da minha mãe, ainda jovem, né? E a irmã Edivânia, né? Foi lá visitar a minha irmã e eu peguei ele no braço. Gutemberg. Ele já está com 18. Já com 18, né? Já está mais alto do que eu. É, eu me lembro. Eu era assim, né? Tinha meus 22 anos. Você vai revelar? 22 anos. Muito bem. Ô, meu querido irmão Givanildo, irmã Edivânia. Tiram os netos de dietas. É, olha, eu não vou mentir. Essa é uma tentação que a gente enfrenta todos os dias. Tem umas guloseimas, né? Sim, sim. De chocolate que a gente gosta muito. Não, e quando ele pede que os olhos brilham, é que é o problema. É sempre difícil. É uma tentação que nós vivemos diariamente. Mas nós procuramos, né? Controlar essa tentação, né? Para não quebrar a dieta. Principalmente porque isso vai prejudicá-lo no futuro, né? Então a gente procura seguir a orientação que os pais deixam para nós. A gente procura não contrariar para que ele possa ter na nossa casa uma continuação da alimentação que ele tem na casa dele. Então a gente procura... Não vou mentir. É uma tentação... Não sei o que eu posso chamar uma tentação santa. Um desejo, né? É, submeti flocos. Aí vem a delícia de abacaxi. Mas nós fazemos o possível para não tirar os dados da dieta. Mas eu acho que a irmã Edivane vai ter mais dificuldade que o senhor, viu? Porque desde o começo que ela disse ele está com fome. Ele está com a comida. Muito bem. A gente não pode terminar o programa também sem perguntar à irmã Stephanie qual a sobremesa que ela mais aprecia entre tantos, né? Pastor. Eu gosto muito de sorvete também, viu? É, né? Aí puxou o pai. A herança do pai. Muito bem. Qualquer sabor está bom. Eu gosto de tudo. Aqui um tempo a gente vai descobrir conversando com o João Jônatas, né? João Jônatas, é. Muito bem. Eu quero aproveitar o momento esse momento. Tô feliz de estarmos juntos, né? Aqui não é para explicar tão enriquecedor. Sim, sim, sim. Com certeza poderíamos ter um parte 2 aqui o programa A Voz de Primeira Viagem. Porque muita riqueza de conteúdo. Mas agora, irmão de Vanildo, eu quero pedir ao senhor que o senhor traga as suas considerações finais. A irmã Edivana também. A irmã Stephanie. A irmã Stephanie que é tão bem conhecida aqui, né? Como o senhor. Sempre está aqui no Adenius. Não é isso? A mamãe Stephanie que faz o nosso Adenius. O professor de Vanildo que sempre está aqui com os irmãos dos Tantos Finais. E um prazer muito grande. Fique à vontade. Sinta-se à vontade para trazer as considerações finais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso bom Deus, né? Eu costumo sempre dizer não só pela salvação, mas porque ele me chamou para ensinar a sua palavra. Agradeço ao meu pastor, o pastor Ailton José Alves, que tem investido em nós, que tem nos dado a oportunidade de estar lecionando no seminário, participando da programação aqui da Rede Brasil. Agradeço a toda Rede Brasil de comunicação, ao superintendente, à equipe de forma geral. Hoje foi um programa diferente, né? Mais descontraído. Geralmente, eu sou convidado para aqueles programas mais sérios, falar sobre Bíblia, sobre profecias. Mas foi muito bom estar com o senhor, né? Que são amigos, né? Que já nos conhecemos de longas datas. Para mim, foi muito bom, muito gratificante. Eu espero que, de alguma forma, as nossas experiências possam servir para os demais avós, né? Se nós falhamos em algum conselho, em alguma orientação, entenda, nós somos a voz de primeira viagem. Agradecemos primeiramente a Deus, né? Por essa rica oportunidade. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, José Alves. E agradecemos a toda a direção de estarmos aqui. e Deus continue abençoando vocês. Amém. Que coisa boa. Irmã Esté. Quero agradecer também aos apresentadores, a toda a produção daqui da Rede Brasil, a diretoria, o nosso pastor Ailton, nossa irmã Judite, né? Queridos pais espirituais. E quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui, pelos pais que ele me deu, que muitas vezes foram rígidos. E hoje eu digo, eita, vou ser mais rígida do que eles. e pela oportunidade que ele me deu de ser criada com avós também. Meu avôzinho Gilberto que faleceu há pouco tempo, a gente sente essa falta no dia a dia, mas eu sei também que curti muito. A minha avózinha Severina, que sempre tão amorosa, cheia de experiência, a minha avó Edita, que é uma segunda mãe. Engraçado que eu já tive até um pesadelo com ela falecendo. O amor é tão grande que a gente não imagina perder. A gente não quer perder. Então assim, eu amo muito os meus avós e sou muito grata a todos eles. e ao meu esposo que está acompanhando e que é uma bênção porque a gente tem criado, educado o Jônatas como uma equipe. Os pais, os avós maternos, os paternos, os tios, todos juntos com o mesmo propósito. Vá, Jônatas, até o que Deus sonhou para ele. O mais simples que seja, mas que ele seja uma bênção nas mãos do Senhor. Muito bem. E a alegria, né, Stephanie, de fazer os seus pais serem avós através da sua vida. Primeira viagem. Essa oportunidade Deus deu a mim. Então agradeço aos meus pais pela educação que eles me deram, que eu os amo muito e eu sei que eles hoje já estão colhendo os frutos de ver os três filhos na obra. Os três filhos que têm estão na obra, são envolvidos, estão querendo repetir. Então isso é um sinal realmente de que quem ama também diz não. Verdade. Não é? Nosso Deus diz não porque nos ama. Que bênção. Então, eu sou muito grata a Deus. Muito bem. Muito bem. Que bênção, né? Aconchego, sabedoria e muito carinho resume pessoas que não medem esforços para nos verem sempre felizes. Os avós carregam com eles história, sabedoria e muito amor. Quem valoriza sua família deve, antes de tudo, valorizar os avós. Muito bem. Temos um encontro marcado no próximo domingo. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Amo a água meu Pai digno é Senhor Amo a água meu Pai digno é Senhor Amo a água